Boa noite tio Chico, tudo bem? Olá Igor. É o Igor de Guarulhos. Tudo bom? Tio Chico, eu como dono de Horizon. Tô aqui no grupo pessoal, aqui a gente tá meio intrigado com uma coisa, eu queria saber se você sabe alguma coisa disso. Vamos lá. A Dafra acabou de tirar a Horizon do catálogo deles, online. Será que eles vão descontinuar a Horizon? Ou será que vão vir com uma nova aí? Tô meio preocupado, porque considerando o histórico da Dafra aí de descontinuar excelentes motos, né, com a própria Next 250 e 300, fiquei meio preocupado. Não com a questão de peça, porque a Horizon é muito versátil, né, pra peça, ela é muito chegada com a peça, até das rondas aí, de 2004 a 2008, né, as Titan. Mas, e sim a questão de valor de mercado, bom, queria saber de vocês se você sabe, de alguma coisa disso, e o que que você acha que pode acontecer aí com essa mudança. Grande abraço aí, tio Chico, é nóis. Igor, eu também não tô sabendo de nada, cara, não tô sabendo, eu vou procurar me informar com as minhas fontes, mas se a Dafra fizer isso, cara, tipo, tirar a Horizon, e eu concordo com você, a Dafra tem mania de tirar boas motos e não colocar nada no lugar. Por exemplo, tirou a Next 300, não colocou nenhuma moto no lugar. Porque a Apache RTR não conta, tá, tirou, cara, a Next 300 que compete diretamente com a Fazer, a Twister, muito melhor, inclusive, com preço muito competitivo, tiraram. Tiraram e não pode, a gente não pode nem dizer, ah, mas eles não trabalham mais com uma marca que é assim, não, eles trabalham, continuam vendendo sitcom, continuam vendendo a NH 190, vai chegar a NH 300, então por quê? Então, são essas incoerências da Dafra que a gente não entende, então, se realmente eles tirarem a Horizon 150, vai ser um tiro no pé, porque esse é o momento deles aproveitarem a onda das motos custom de baixa cilindrada. Esse é o momento. É o momento de que a Hauju tá aí com a Master Ride, com a Chopper Road vendendo bem, a Royal Winfield com a sua 350, as pessoas estão voltadas às motos custom, por que que a Dafra vai tirar logo a moto custom que tá competitiva no mercado, né, tá legal? Então, eu acho que é um tiro no pé, é burrice. Agora, como você também disse, a comunidade da Horizon 150 tá muito bem, tá muito bem servida em relação a peças, porque é a mesma mecânica da 150 Honda, então quem tem uma Horizon tá tranquilo, porque não vai ter problema com peça, mas é uma pena. Porque na peça de acabamento pode ter problema, peças de acabamento. Mas é sempre ruim a gente ouvir que uma moto vai ser descontinuada, e uma moto que agora tá começando a ter revival das motos custom. Então, se realmente isso, eu espero que não, tá? Pode ser que a Dafra tenha tirado do catálogo, ou, como você disse, pode vir uma versão nova, pode vir uma versão atualizada, pode vir uma versão melhorada, não sei, ou pode ter tirado mesmo, ou pode ter sido simplesmente um problema lá no site, que eles resolveram tirar, não sei, mas vamos ficar atentos, vamos observar. E a Dafra, Dafra, presta atenção, viu, se vocês tirarem essa moto e não colocarem nada no lugar, é no mínimo estupidez de vocês, tá? No mínimo estupidez. Agora, com o revival de motos custom no mercado, de baixa cilindrada, como é que vocês vão tirar uma moto dessa, é no mínimo estupidez, tá? E não colocarem nada no lugar, então vamos ficar observando. Um beijo, Igor, um beijo pra comunidade aí da Ryzen 150. E logo agora, cara, que eu tô indicando essa moto, a partir de 2021, tô indicando pra caramba, indico com tranquilidade, quero que as pessoas tenham acesso aí à moto custom de baixa cilindrada, é legal pro movimento custom, é uma pena, viu, tomara que a Dafra não faça essa cagada. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.